Música Na Cri, for music Música Nacional, 980 KM Seis e cinquenta e nove aqui na tri, Matheus e Cauã, nem doeu. Invertidas da Tri, Invertidas da Tri. Vamos lá, hora do resultado da nossa invertida de hoje. Primeiro lugar, vamos para o sorteio. Quem está levando aqui o nosso super kit da Tri com a bolsa de praia, squeeze, balde de pipoca e um prêmio surpresa, que pode ser a máscara da Tri, com o logotipo da Tri bordadinho, lindo demais. Pode ser o álcool em gel ou a camiseta exclusiva e personalizada. Sortudor de hoje é o Fábio Marques Gonçalves. Alô, Fábio! Um abraço grande para você aí. Amanhã a Marcelinha entra em contato contigo para agendar a retirada do seu kit aqui na rádio, tá bom? Um grande abraço para você. A nossa invertida de hoje... Atenção radialistas de todo o Brasil, é hora de noticiar... Pois bem, não estava tão fácil assim, né, gente? Mas a maioria acertou, inclusive o Fabião, o Fábio Marques Gonçalves. A música tocada normalmente é assim, ó... O que eu tenho que provar, pra você acreditar, nada aconteceu, meu amor é teu, se você achou que nem me assistiu, é teu. Olha bem no meu olhar, você vai notar o fim, que leva o de mim, o amor se fez, desde o dia em que eu te vi. É a música do Ferrugem, gente, pra você acreditar. Olha, muita gente participou, mandou áudio, mandou texto, muito obrigado. Olha, um beijo forte, abraço a cada um de vocês. Se não deu hoje, não fica triste não, amanhã tem mais. E eu te espero amanhã pra mais uma invertida da tri, tá bom? Sete horas, um minutinho, daqui a pouquinho eu volto e a gente começa a viajar no tempo, no mundo da música. Já já tem o nosso tri retrô. Fique por aqui, já já você vai ouvir. Tri Retro, uma viagem musical sem igual. Tri FDM. É notícia? É destaque? Está no Portal A Tribuna e aqui na Tri. Destaques no Portal A Tribuna. A informação ao seu alcance, pra você ficar atualizado com o melhor... No ar, Flávio Henrique. Segunda a sexta, na Rádio Mais Completa, em informação, música e promoções. FGTS. A partir de agora... Baleótica. Baleótica faz a diferença. A nossa política é de tolerância a zero. Mais dinheiro pra quem tem FGTS. O fundo vai distribuir mais de 65% do lucro entre os trabalhadores. São 7 bilhões e meio de reais que vão ser depositados até o dia 31 de agosto, nas contas de quem tem carteira assinada. Corrente. Lojas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Itaiaem e Guarujá. Acesse baratãodastintas.com.br. Vende tudo pra quem pinta, baratão da cidade. Segundo as pesquisas, em tempos de pandemia, o rádio é a mais resistente de todas as mídias tradicionais. Na Tri FM, seu produto vende mais. Tri é Tri! A moto dos seus sonhos está na Samel Motos, CB1000R por entrada, mais R$ 1.005 mensais. E essa super máquina vem com painel multicolor, mais full LED, tecnologia TBW, alerta de frenagem e muito mais. E você ainda pode parcelar em 12 vezes no cartão pré. Aproveite, realize esse sonho com a Samel e viva a vida numa Honda. Acesse nosso site samel.com.br ou mande um ato para 996268608. E nós fazemos todo atendimento online pra você, no trânsito desse sentido a vida. Na Tri FM, o sol, o sol, o sol do passado. Tudo que dá praça, quem já tocou muito. O meia chega junto, vem me amar, você ainda curte ouvir. Me liga e clara meu peixe de novo. E o som atual. Só quero que você seja feliz Que você está curtindo E eu implorei Tri FM Pra voltar E ela me matou na manhã Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Corra aí A música, a música do passado E a música do presente Se encontram aqui Tri A nossa união, voltará Tri ZYD 880 Tribuna FM 105,5 Santos São Paulo A sua Tri FM Tri FM Informamos que a transmissão obrigatória da voz do Brasil na Tri FM Será das 21h às 22h Junto comigo Vamos até as 8 horas da noite, tá bom? E uma feliz terça-feira pra você também Que nos ouve através do aplicativo Você em todo o litoral de São Paulo Você fora do estado de São Paulo Ouvindo através do aplicativo Grande beijo, grande abraço pra você Lembrando que você também pode participar sempre junto com a gente aqui Mandando informações Produções, pedindo música, participando das promoções Tá bom? Sempre através do nosso WhatsApp O 99688-1055 Daqui a pouquinho tem o nosso quiz A nossa perguntinha de hoje E eu vou sortear aqui mais um super kit da Tri No kit de hoje tem a camiseta exclusiva Tem a máscara da Tri Álcool em gel E aquela surpresinha especial pra você Tá bom? A nossa viagem começa em... Vamos ver aqui 2013 Vou tocar uma música Que foi indicada como a melhor canção do mundo Foi indicada ao Grammy Latino Como a melhor canção brasileira E o melhor vídeo do mundo Pelo World Music Award Eu tô falando Da música da Anitta Pra você curtir de 2013 E é assim que a gente começa o nosso Tri Retro Dessa super terça-feira saborosa Gente, pra quem ficou curioso porque eu tava ouvindo aqui Eu explico Esse áudio é o áudio que eu tô gravando da Voz do Brasil Que a Voz do Brasil aqui na rádio Ela não entra às 7 horas da noite Ela vai entrar lá pras 10 horas da noite Deixa eu ver se é isso mesmo Ela entra às 9 horas da noite Vai das 9 até às 10 aqui na Tri, né? Então eu deixo gravado Tá gravando aqui E depois o Pablão pega essa gravação E joga no ar lá às 9 horas da noite Ou seja, desse horário Que é o horário que a maioria das rádios toca a Voz do Brasil Eu tô tocando música Tô com informação Tô entretendo a galera aqui Com prêmios e com muita coisa legal Curiosidades do mundo do rádio Pra você que tá na sintonia Vou te mostrar aqui, ó A gravação da Voz do Brasil Tá aqui, ó Finaliza um plantio agora em agosto Com a estimativa de crescimento de mais de 12% É isso aí E aí depois o Pablão vem e coloca no ar Lá às 9 horas da noite Mais um pouquinho do nosso dia a dia Diário de um locutor aqui pra você na Tri Eu sou Flávio Henrique Um prazer imenso estar falando com você Tamo junto Valeu Você aqui, ó Você Valeu Tchau 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 Tchau